Bom trabalho, é assim que a gente faz a administração aqui. O que é cheio da educação não quer demais, né? Sempre é necessário que a gente se divertiu. Fizemos agora com a ponte salarial agora. Todos funcionários da educação, vigias, reladores, merendeiros, professores, diretores, todos receberam ponte salarial. Isso é compromisso de quem é o seu nome assim. Isso é compromisso de quem acredita que somente através da educação nós possamos agradecer o nosso município, o nosso povo e a nossa direita. Criamos o ponto municipal e dar a possibilidade de que todas aquelas pessoas que estão em escola pública possam interessar uma universidade de qualidade particular paga pelo município. A educação tem sido o caminho, o nosso povo está mostrando nessa forma. E a educação é o futuro do nosso país, do todo mundo. Quanto mais investimos na educação, mais grande o mundo é qualificado, educado, e educado, desce o futuro do nosso país.